Tá estudando a fisiologia do sistema respiratório e ainda não entendeu o que é esse negócio de limitação do fluxo expiratório? Então fica nesse vídeo que a gente vai explicar o que é a limitação do fluxo expiratório e como a compressão dinâmica das vias aéreas explica essa limitação. Bom, pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Miriam Kurauchi aqui do canal MK Fisiologia, um canal que tem como principal objetivo descomplicar fisiologia humana. Porque como eu sempre digo, fisiologia não precisa ser difícil. Então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia, já se inscreve no canal e considere se tornar um dos nossos maravilhosos membros pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade por aqui e ainda ter acesso a materiais exclusivos pra você arrasar na fisiologia. Bom, mas chega de enrolação, bora entender o que é essa tal de limitação do fluxo expiratório? Vamos imaginar que uma pessoa inspire o máximo de ar que ela puder, ou seja, até chegar à capacidade pulmonar total e depois expire o máximo de ar possível, ou seja, até sobrar só o volume residual. E imaginem também que enquanto essa pessoa faz isso, a gente pega e registra o fluxo e o volume de ar expirado em várias intensidades de esforço expiratório, ou seja, a gente pede pra essa pessoa fazer esse procedimento três vezes. Na primeira, ela expira com esforço máximo, ou seja, contraindo os músculos expiratórios ao máximo. Na segunda, ela expira com esforço médio, contraindo os músculos expiratórios com intensidade moderada. E na terceira, ela expira com esforço mínimo, contraindo os músculos expiratórios com menor intensidade. Fazendo isso, a gente conseguiria esse gráfico aqui, que a gente chama de curva fluxo-volume. Perceba que em todas as curvas, o fluxo aumenta rapidamente até um valor máximo, ou seja, até atingir o pico do fluxo expiratório. Mas depois esse fluxo vai diminuindo ao longo da expiração. Note que com o aumento do esforço expiratório, pica cada vez maior. Porém, depois do pico, quando o fluxo expiratório começa a diminuir, todas as curvas acabam sempre no mesmo traçado. E não importa se a pessoa começa a expirar sem muito esforço, e depois aumenta o nível de esforço, como mostrado na curva C. No final das contas, a curva acaba no mesmo traçado de todas as outras. Ou seja, parece que tem alguma coisa limitando o fluxo expiratório. E não importa o quanto de esforço expiratório a gente faz, o fluxo expiratório, em algum momento, acaba sendo igual em todos os níveis de esforço. Ou seja, existe uma limitação que não depende do esforço. E é essa limitação que a gente chama de limitação do fluxo expiratório. Uma outra maneira de observar e analisar essa limitação de fluxo expiratório, que não depende do esforço, é através de outro gráfico que a gente chama de curva fluxo-volume isovolumétrica. Para obter essas curvas, a gente pode pedir para uma pessoa fazer uma série de expirações em vários níveis de esforço. A observação aqui é que os níveis de esforço podem ser indicados pelos valores de pressão intrapleural. Isto é, a pressão do espaço intrapleural. Lembre-se que, quanto mais forte a gente contraiu os músculos expiratórios, mais a gente aperta esse espaço. E, consequentemente, maior vai ser a pressão intrapleural, beleza? Mas, voltando, aqui a gente pede para a pessoa expirar em vários níveis de esforço e registra o fluxo de ar nesses vários níveis de esforço. Porém, a gente pede para ela fazer isso em três volumes diferentes. Por exemplo, obter a curva A, a pessoa inspira bastante ar, até encher o pulmão, com 75% da capacidade vital. E, a partir desse volume, ela expira sem muito esforço, gerando baixa pressão intrapleural. Depois, ela inspira de novo, até chegar a 75% da capacidade vital. Mas, dessa vez, ela expira fazendo um pouquinho mais de esforço, gerando uma pressão intrapleural um pouco maior. E, assim vai, a cada expiração, aumentando pouco a pouco a pressão intrapleural para obter o fluxo de ar em cada nível de esforço, em cada pressão intrapleural. E, aí, depois, essa pessoa faz tudo de novo, mas num volume fixo menor. Ou seja, inspira até o pulmão ter 50% da capacidade vital para ter a curva B e 25% da capacidade vital para ter a curva C. Por isso, esse gráfico é chamado de curva fluxo-esforço, ou curva fluxo-volume isovolumétrica. Analisando esse gráfico, repare que, em volumes pulmonares mais altos, o fluxo continua aumentando com o aumento da pressão intrapleural, ou seja, com o aumento do esforço. Porém, em volumes pulmonares médios e baixos, o fluxo atinge um platô e não aumenta com o aumento do esforço ou da pressão intrapleural. Ou seja, nesses volumes pulmonares, quando se chega em um determinado nível de esforço, o fluxo respiratório não depende mais do esforço. Ok, mas como explicar essa limitação do fluxo respiratório independente do esforço, que acontece em volumes pulmonares mais baixos? Bom, a gente explica essa limitação do fluxo respiratório usando o conceito de compressão dinâmica das vias aéreas. Mas o que é compressão dinâmica das vias aéreas? Para entender o que é isso, vamos usar essa figura aqui. Nesse modelo simplificado do sistema respiratório, a caixa retangular seria a caixa torácica, e o espaço interno dessa caixa seria o espaço intrapleural com sua pressão intrapleural. O círculo incompleto seria um alvéolo com sua pressão de retração elástica, e o tubo que comunica o alvéolo com a atmosfera seria as vias aéreas ou vias respiratórias, as quais oferecem resistência ao fluxo de ar. Agora, imaginem que durante uma inspiração o pulmão foi enchido com um determinado volume de ar. Esse volume pulmonar estica a parede elástica dos alvéolos, gerando uma força, uma pressão de retração elástica de 10 cm de água. E se a pressão alveolar é igual à pressão intrapleural mais a pressão de retração elástica, a pressão alveolar nesse momento é igual a menos 8, mais 10, ou seja, mais 2 cm de água. Portanto, existe um gradiente de pressão, e o ar pode fluir do alvéolo para a atmosfera durante a expiração tranquila, que acontece apenas devido ao relaxamento dos músculos inspiratórios, permitindo a retração elástica das estruturas que foram esticadas durante a expiração. Claro que, devido à resistência das vias aéreas, a pressão no interior dessas vias vai diminuindo progressivamente. Mas mesmo essa pressão diminuindo, perceba que a pressão no interior das vias aéreas ainda é maior que a pressão fora dessas vias, ou seja, é maior que a pressão intrapleural, e as vias não sofrem com pressão durante a expiração tranquila. Mas, agora olha o que acontece durante uma expiração forçada. Percebam que durante a expiração, o pulmão também foi enchido com o mesmo volume de ar, por isso a pressão de retração elástica é a mesma, 10 cm de água, porque foi esticado do mesmo jeito. Porém, a pressão alveolar é muito maior, porque como na expiração forçada a gente contrai os músculos expiratórios, a caixa torácica agora é pressionada, isso aumenta muito a pressão dentro dessa caixa, ou seja, aumenta muito a pressão intrapleural, que se torna bastante positiva. E calculando a pressão alveolar, a gente tem mais 25 mais 10, ou seja, mais 35 cm de água. Portanto, agora existe uma grande diferença de pressão e o ar fluido, o alvéolo para a atmosfera, e novamente, a pressão no interior das vias aéreas, devido à resistência dessas vias, vai diminuindo progressivamente. Mas, agora, perceba que em um determinado ponto das vias aéreas, quando a pressão no interior dessas vias diminui de 35 para 25 cm de água, essa pressão se iguala à pressão fora das vias, ou seja, a pressão intrapleural, que também é de 25 cm de água. Esse ponto, onde essas pressões são iguais, a gente chama de ponto de igual pressão. Após esse ponto, perceba que a pressão dentro das vias agora é menor do que a pressão intrapleural, que pode apertar, comprimir as vias, diminuindo seu raio e, consequentemente, aumenta na resistência ao fluxo de ar, que agora será maior do que na expiração tranquila. E é esse aumento da resistência durante uma expiração forçada, que a gente chama de, adivinha, compressão dinâmica das vias aéreas. Essa é uma das explicações da limitação do fluxo expiratório, que independe do esforço, pois, à medida que o esforço expiratório aumenta, a pressão intrapleural se torna cada vez mais positiva, o que vai comprimir cada vez mais as vias aéreas, aumentando a resistência ao fluxo de ar. Além disso, lembre-se que, conforme o volume pulmonar diminui, menos eu estico a parede dos alvéolos e, portanto, a pressão de retração elástica vai ser menor. O que diminui a pressão alveolar. E aí, o ponto de igual pressão acaba ocorrendo mais perto dos alvéolos, nas pequenas vias aéreas, que podem colapsar, limitando, e muito, o fluxo expiratório em baixos volumes pulmonares. Bom, resumindo tudo o que a gente viu nesse vídeo, lembre-se que, na expiração forçada, existe uma limitação ao fluxo expiratório, que não depende do esforço. E essa limitação do fluxo expiratório, independente do esforço, acontece principalmente em baixos volumes pulmonares. E isso pode ser explicado pela compressão dinâmica das vias aéreas. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você gostou muito, mas muito mesmo, e quiser contribuir ainda mais com o canal, tem um botão aí embaixo escrito valeu. Isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! A gente se vê num próximo vídeo. Abertura